E aí galera, tudo jóia? Mais um Flipchart Friday. Hoje a gente vai falar sobre os maiores problemas que nós encontramos em vendas. E nesse caso eu vou falar especialmente sobre os problemas mais comuns no Brasil e o que você tem que fazer a partir daqui, beleza? Em primeiro lugar, esses problemas não surgem do nada. Eles são problemas frequentes nas maiores pesquisas que a gente vai encontrar ao longo de todo mundo. Sim, eles aparecem recorrentemente. Os motivos, as causas desses problemas, elas podem variar de acordo com o cenário brasileiro. E é justamente isso que eu vou abordar aqui com vocês hoje. Sabe por quê? Porque você tem que entender, quando olhar para esses cinco problemas, quais são aqueles que você está tendo dentro de casa e qual é a prioridade que você tem que resolver agora. E aí a partir daí a gente conversa sobre como fazer isso. A gente chegou à conclusão desses cinco problemas não só estudando todo mundo e como ele se comporta e os maiores estudos de vendas, mas também em mais de 500 clientes atendidos aqui no Brasil. Como que isso aconteceu? Vou te explicar de uma maneira bem simples. A partir do momento, toda vez que a gente vende um novo projeto, a gente tem que fazer um diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico de consultoria, no caso, ele permite que a gente tenha um entendimento maior sobre o cenário de cada cliente para oferecer o escopo do projeto necessário. O diagnóstico sempre batia nesses pontos. E o mesmo acontece hoje quando a gente vai vender o review. A gente consegue perceber uma dessas cinco dores dentro de todos os leads que a gente conversa. Vamos lá, vamos passar pelo primeiro. Contratação. O que é a contratação, no final das contas, em vendas e qual é a dor de contratação? Quando eu vou contratar, eu tenho N maneiras de contratar, porque eu tenho N cargos para contratar. Posso contratar um gestor, eu posso contratar alguém pro operacional. Se eu vou contratar alguém pro operacional, eu posso contratar alguém focado em qualificar e fechar vendas. Eu posso contratar alguém qualificado em prospecção. E aí? Quem eu contrato? Como eu contrato? O grande problema que existe no Brasil, e essa é uma dor natural para todas as áreas praticamente de uma empresa, mas aqui no Brasil existe um problema ainda pior, que é nós não temos mão de obra qualificada e disponível na mesma capacidade da demanda. Por que isso vai acabar atrapalhando o nosso cenário? Encarece muita oferta de emprego e pouca demanda de gente desempregada querendo trabalhar. Por que é pouca demanda de gente desempregada? É pouca demanda de gente desempregada qualificada do jeito que você quer. Então, todos os caras, todos os profissionais que dominam bem aquilo que você está procurando, eles já estão em algum lugar, eles estão recebendo bem e aí sai mais caro contratar esse cara. Em geral, você vai ter dificuldade de encontrar alguém pronto. E a gente acaba aqui no Brasil recorrendo o que? A contratar vendedores que tem perfil. Ou seja, ele não necessariamente é um cara já formado. Ele é um cara que tem perfil potencial de vendas. E aí na hora que eu contrato ele, eu quero fazer o que? Fomentar, eu quero gerar um ecossistema dentro de casa para garantir que ele consiga se formar. Além dessa dificuldade de contratação, porque eu não acho os caras certos no mercado, ainda tem um outro problema que é global. 20% do seu time de vendas vai sair ao longo do ano. Para times menores, 20% pode significar 100%, porque é uma de duas pessoas saindo ou uma pessoa de uma pessoa saindo. Então, quando você é um CEO ou founder, você contrata um vendedor e ele que vai dar o start e ele sai, você tem que voltar a vender. E aí isso acaba com o seu planejamento e por aí vai. Quando você tem times maiores, ainda assim, você tem que contratar constantemente para repor quem está saindo. Então, acaba se tornando uma dor muito clara. Você está com um problema para contratar? Então, a gente tem que garantir que isso aconteça, porque se você não tem o volume de pessoas dentro de casa, volume de profissionais para atender ao volume de leads que você consegue gerar, ou pelo menos para ter a capacidade de geração de leads, caso você tenha que contratar hunters, por exemplo, você não vai conseguir bater meta, você não vai conseguir crescer da maneira que você gostaria. Mas, dado que você contrata esse cara, e aí a gente lembra que aqui no Brasil a gente tem o desafio de contratar por perfil, por potencial, você tem que criar um ecossistema que vai o quê? Fomentar o potencial desse profissional. E aí a gente entra em treinamento. Hoje, em média, você gasta seis meses ao menos para formar um vendedor. Quando eu falo formar, eu não falo formar um vendedor top performer, eu falo em formar um vendedor que vai vender o piso ali. É o que eu gostaria que ele vendesse. Seis meses, 71% das empresas vão gastar. Os outros 30% podem gastar um pouquinho menos, ainda assim, tende a não ser muito menos. E, logicamente, alguns desses 30% que estão restando aqui, dos 29% que vão sobrar, eles estão contratando aquele cara caro. Então, vai demorar menos naturalmente a formar. E aí, para eu treinar o meu time, eu tenho que garantir que não só ele consiga executar o processo bem, mas que ele também tenha todo o material, que vai ser uma lógica voltada para Sales Enablement. Ou seja, eu fomentar o meu time com o material, com os recursos e com as ferramentas necessárias para ele desenvolver o trabalho dele e para ele se desenvolver dentro do processo. Dado que eu contratei e treinei bem, resolvi dois grandes problemas. Qual que é o meu próximo passo? Eu vou ter que organizar meu processo. O que a organização gera? Em primeiro lugar, ela gera um retrato fiel daquilo que está acontecendo. Ou seja, a organização te dá a capacidade, de enxergar indicadores que representam o seu cenário. E aí, entra um indicador crítico. 94% dos gestores não confiam nos indicadores que têm em mãos. Sabe por que isso acontece? Porque, em geral, o seu vendedor não deixa as ferramentas organizadas. Ele não deixa o processo organizado. E aí, quando você olha para as métricas que chegam lá pelo seu CRM, você nunca sabe se aquilo é verdade ou não. Você não consegue ter certeza se ele atualizou tudo de uma vez, se ele realmente colocou as atividades que foram feitas e se o ciclo é correto e por aí vai. E aí, lembrando, se eu deixo um lead em aberto, sendo que ele devia ter sido dado lost, deveria ter sido perdido ao longo do meu funil, por mais tempo do que deveria, eu acabei de destruir a minha métrica de ciclo de vendas. Porque ela não é calculada permitindo que eu retire esse outlier, esse cara fora da curva, que ocorreu por causa de um erro. Um erro de quê? De organização. E aí, o que a gente acaba fazendo? Entra naquela velha briga do gestor com o vendedor. O gestor, que é tudo organizado o tempo inteiro, ele tem que ficar cobrando um CRM especial organizado o tempo inteiro. E quanto mais ele cobra, o que o vendedor fica sem? Sem tempo. No final das contas, 65% do tempo de um vendedor hoje em dia já não é gasto diretamente com atividades para vender. Ou seja, atividades que vão gerar uma venda. É fazer uma call, é fazer um follow-up, é conseguir mandar um e-mail de proposta, coisas que vão ajudar o lead a dar um passo ao longo do seu pipeline, ao longo do seu funil, para chegar mais próximo de se tornar um cliente. Essas atividades ainda não são tudo aquilo que o seu vendedor está fazendo. Parte do tempo vai ser dedicado a treinar, parte do tempo vai ser dedicado a organizar o processo, mas em especial, a dualidade de organização em tempo ocorre muito. Por quê? Você começa o mês, você está bem, está tudo organizado, está tudo bonito, você está vendo que o time está começando a render ali bem bonitinho, o CRM está ajeitado, dá um tropeço. Tropecinho pequeno. O que acontece? Seu time desespera, tem que bater meta, todo mundo para de organizar o CRM para ter mais tempo e ter mais volume dentro do funil, teve mais volume dentro do funil, processo desorganizado, você perde a sua previsibilidade, você perde a sua visibilidade sobre o processo e aí a organização vai embora, a organização vai embora, o gestor fica cego, o gestor não sabe o que deu certo, o que deu errado. E aí, naturalmente, o vendedor teve tempo. Aí a gente começa o mês com o gestor reafirmando o compromisso de todo mundo deixar o processo organizado e ao longo do mês a gente entra no mesmo ciclo de novo. A gente vai conhecer empresas que isso acontece semanalmente, vai acontecer de empresas, isso acontecer trimestralmente. Ainda assim, essa dualidade, organização em tempo, ela ocorre praticamente ad infinitum quando a gente está falando de times de vendas. E aí vamos pensar, se eu não consigo contratar bem, ou treinar bem, ou organizar meu processo e entender o que está dando certo e o que está dando errado. O indicador serve para isso, diagnosticar problema e direcionar melhorias para esses problemas. Ou diagnosticar o que está dando certo e replicar o que está dando certo. Se eu não consigo fazer isso e meu time ainda é improdutivo, ou seja, é ineficiente, ele rende menos do que devia, eu vou gastar muito mais e aí eu tenho dificuldade de escala. Não é à toa que só 1% das empresas conseguem crescer mais de 20% ao longo de 3 anos consecutivos. 99% das empresas não conseguem um resultado que, dado que a gente sabe que a maior parte das empresas são empresas pequenas ou de médio porte, no final das contas não é um valor exorbitante falar em 20% de crescimento. Por que elas não conseguem isso? Justamente porque a gente vai ter todo esse cenário anterior. E a escala, ela se torna uma dor porque ela vai requerer mais dinheiro, você precisa investir mais, seja para conseguir contratar mais gente. Por quê? Porque todo mundo é improdutivo e aí você cai num problema de contratação, você não tem gente boa o suficiente, aí você tem que gastar mais treinando. Olha só como é que vai criando um ciclo. A gente costuma brincar aqui do nosso lado que esse é praticamente o ciclo do desespero de todo gestor. Quando as coisas começam a ficar complicadas demais, um desses problemas aqui, ele é prioritário, você tem que resolver ele. Em alguns casos, quando você tem mais de um problema grande dentro de casa, você vai ter que pelo menos resolver um deles primeiro para depois partir para o próximo. E aí, geralmente, a gente parte de organização em tempo. Por quê? Porque eles geram resultado de curto prazo. Eles garantem que o time que está aqui dentro de casa hoje, ele consiga pelo menos me dar visibilidade sobre o que está dando certo e o que está dando errado. Caso contrário, vou gastar muito tempo treinando meu time sem saber exatamente o que eu preciso melhorar. Faz sentido para você? Então ótimo. Me conta, quais são os problemas que você tem enxergado e como você está tentando resolver dentro de casa? Além disso, deixa um like aqui no nosso vídeo e se inscreve no canal, beleza? Abração!